Essa é a colapela com cola CU, é o mais quente que existe no mercado, não solta, além de não soltar, e aí você me abeliza as frestas do saco para que não tenha umidade de cima para baixo na madeira. Essa é uma massa na cor e peça. Depois de limpar as frestas é aspirada e feita a calacetação. A colapela não solta, mesmo que solvente ela não vai soltar. O fabricante dela é a Supermel, ela é composta de cola frio que amassa e o B que é o catalisador. Depois misturado e a cola está preparada para a calacetação. Melhor calaceto do mercado. A colapela não solta. A colapela não solta. Não solta. Não solta. Feito isso é, aguardando um dia para o outro, moda o pecagem. E entramos com o bichamento para uma nova reaplicação de bona. Vou dar pra sec de preferência, é o mais resistente também do mercado.